O meu nome é Reginaldo da Silva Lima, na Guarda Municipal, pelo nome de Guerra, eu me chamo R. Lima. Eu estou na administração há 23 anos, mais de 23 anos, desde 1º de fevereiro de 94, estou há 17 anos no operacional e há 6 anos no administrativo. Eu trabalhei um bom tempo na Prefeitura, na Câmara Municipal, em viaturas também, em diversos postos. Assim, da cidade. Já tive várias experiências na rua, experiências até perigosas, assim, com muita periclitação de vida mesmo, e algumas até marcantes, insólitas, mas marcantes. Como exemplo de uma situação em que eu tive no ano de 2010, um caso bem simples, mas foi um caso de socorro, onde eu pude socorrer uma menininha de 10 anos, que estava engasgada com uma bala. E a avó já estava desesperada, porque a criança já estava sufocando muito, já estava ficando arrocheada. E eu fiz uma manobra de Heinrich, Heinrich ali na hora com ela, e o objeto que estava obstruindo foi liberado aí, e ela voltou a respiração, fizemos um boletim de ocorrência, e graças a Deus é tudo certo. Em 2010, eu fui acometido por uma enfermidade. Na verdade, essa enfermidade, eu trato ela desde 1996, mas no ano de 2010 ela se agravou muito. Ela se agravou de uma tal forma que eu tive que correr para o centro cirúrgico, e no período de uma semana, eu fui submetido a três cirurgias. E depois disso, eu ainda fiquei mais 32 dias internado no Hospital São Lucas. E nesse período de internação, eu passei por vários processos dolorosos lá dentro, tanto físicos como emocionais também, né? Ficar longe da família, longe dos amigos, longe do trabalho, é um tanto difícil. E isso me fez pensar bastante, me fez repensar todos os meus conceitos como ser humano, como bom profissional, e a questão da disciplina também me fez dar valor ao trabalho, a ser comprometido, a ser mais responsável, a assimilar bem o trabalho, e tudo isso no intuito de prestar um bom serviço à comunidade, à comunidade, aos meus companheiros de trabalho, porque o que importa na nossa vida profissional é o crescimento, é a evolução, é a vontade de você aprender e cada dia a mais para ter o que oferecer para as pessoas. O objetivo principal é servir à comunidade, é servir ao coletivo, é servir ao mundo próximo. Esse é o objetivo principal de vida. Legenda Adriana Zanotto